Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Rave, neve no escurinho Própria que lançou Chuta o cu DJ e a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança Os caras da luz, os caras do seu pai Vai, vai, na posição Bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chão Vai, vai, na posição Estigando segurança Os caras da luz, os caras do seu pai Vai, vai, na posição E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte E aí DJ Duarte O T-T-T-S-T-A-M-A-T-L É o DJ que ele vitimita Cê é a gente que é bom Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Paga a luz, apaga tudo Que é isso, amor Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor Mandela Mandela 24 por 48 Essa ritma dá pro bailão